É o primeiro reencontro 19 dias depois do Eurogrupo Extraordinário, marcado pelas acusações gregas. Maria Luís Albuquerque e Luís de Guindos, que até nas acusa de ter endurcido a posição da zona euro, estarão na mesma sala com o homólogo grego. Mas será um encontro sem polémica, até porque Yanis Varoufakis sabe muito bem que não vale a pena ir por esse caminho. Há algo que se chama de bom maneiras. E do ministro grego esperam-se hoje, sobretudo esclarecimentos e propostas mais concretas sobre as reais intenções do país a ir ao encontro das exigências de parceiros e credores. Sou pena de não receber a última tranche do segundo resgate. Numa carta dirigida ao presidente do Eurogrupo e que não foi enviado aos outros colegas, o ministro grego aponta para economias nos serviços do Estado, através de um conjunto de medidas consideradas vagas e que vão da luta contra a evasão fiscal, combate à burocracia até à ajuda humanitária. E a resposta não será surpresa para Varoufakis. Da Grécia, os 18 esperam algo mais do que palavras e promessas. O tempo das discussões técnicas chegou e uma visita de responsáveis europeus a Atenas impõe-se. A resposta já veio. Ameaça de eleições antecipadas e até um referendo. Estratégia de uma no cravo ou outra na ferradura, sempre através da imprensa. Kianis Varoufakis já provou, mais de uma vez, saber utilizar melhor do que ninguém. Numa estratégia particularmente hábil que visa adiar o problema e ganhar tempo, Atenas conta, sobretudo, com as dúvidas e as incertezas dos restantes membros da Zona Euro. Pode ser e até é o elo mais fraco. Mas num quadro do tudo ou nada, a Grécia reconhece que tem muito a perder. Mas tem também a consciência de que, neste processo muito delicado, é a própria Zona Euro que terá a sua credibilidade em cima da mesa. P. Desconto, António S. Martins, RTP, Bruxelas.